Bem pessoal, vou falar agora da furosemida, um dos diuréticos mais utilizados, só para vocês entenderem a lógica dessa medicação. Em primeiro lugar, para vocês entenderem, é um remédio muito utilizado e muito antigo na medicina. É um dos primeiros diuréticos que foi descoberto. O diurético faz o que? O remédio que você toma e aumenta, por isso que o nome se chama diurético, diurese, aumenta a quantidade de urina. Basicamente isso. Para aumentar a quantidade de urina, cada diurético age de uma maneira diferente. Gente, na minha playlist eu falo às vezes de outros diuréticos também que vocês perguntaram, né? No caso da furosemida, ela funciona numa partezinha do rim, numa alça, que justamente ele faz a troca do sódio, do potássio, né? E faz com que saia mais esse eletrólito e, por consequência, o líquido saia junto. Então a lógica dele é isso. Se você entende essa lógica, você vai entender o resto das coisas, o porquê utilizado, as complicações, tudo isso, né? Então os diuréticos é isso. Aumenta a diurese, aumenta a quantidade de xixi que você vai fazer, né? Reduzindo, né? Ou tirando um pouquinho de líquido do seu corpo, né? Atuando aonde? Nos rins, né? Primeira coisa que você entende isso, você consegue entender a lógica dele. Então se você tem um acúmulo de líquido do seu corpo, né? Em especial alguns casos como a edema de pulmão, né? Pacientes que estão muito inchados, que o médico quer retirar um pouquinho da quantidade de líquido. Até situações específicas de pressão, né? O aumento da pressão arterial também pode ser utilizado. A insuficiência cardíaca, né? Que às vezes a bomba do coração não tá legal e acumula líquido também e são utilizados. É uma indicação estritamente, muitas vezes, do cardiologista, do clínico geral que te acompanha, do pneumo, né? Do néfro, né? Que são os médicos especializados que mais vão lidar com esse tipo de medicação. Tem muito paciente que toma, mas raramente vai ser algum remédio que eu vou prescrever. E se esse paciente tá tomando, né? Mas a gente tem que entender toda a lógica dessas medicações, né? Indicação, tudo isso. E as principais complicações. Qual o grande problema? Se você entendeu como ela funciona, você entende os principais problemas. Número 1, desidratar. Idoso em especial tem que ter cuidado, né? Às vezes sai muita, aumenta muito essa saída do líquido, o paciente pode desidratar. Óbvio que se você tá acompanhando o seu médico, ele vai perceber e vai te acompanhar, vai dar dose suficiente pra melhorar o sintoma e não te prejudicar, né? Além disso, a perda de eletrólitos, o seu corpo pode sentir também. E dar algumas alterações. Tem que ter muito cuidado com o paciente que tem problemas renais. O médico vai avaliar, porque se você vai dar um remédio que age no rim, se o paciente tem um problema no rim, ele vai ver se aquilo vai funcionar bem e não vai, que dose vai dar, tudo isso, né? Além disso, né? Todo esse contexto o médico vai ver quais outros remédios você tá usando, se um remédio pode interferir no outro, né? Quais consequências isso vai dar no seu corpo. E vai tá dosando, né? Uma série de exames no sangue, condição clínica sua, pra ver se vai dar. Os efeitos colaterais vão nesse contexto, né? Lidou demais, pode desidratar, né? A pressão pode baixar mais, né? Tudo isso o médico vai avaliar, tá bom? Acho que a lógica da furosão de remédio, vocês entenderam, entendeu por que ela é tão utilizada, entendeu que o remédio seguro é eficaz, bem antigo, dá a lista dos remédios mais prescritos que a gente sabe do mundo, né? E o médico vai analisar, porque você sabe, pra pressão não existe só esse remédio, pra diurese não existe só esse remédio, então o médico vai avaliar você como um todo no contexto, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário. Um abraço.